O que eu mais quero é te dar um beijo E o teu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar Ai, quem me dera se fosse o céu? Quem tá no toque é ele, Didi Nescau Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Quem tá no toque é ele, Didi Nescau O que eu mais quero é te dar um beijo E o teu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar Ai, quem me dera se fosse o céu? Ai, quem me dera se fosse o céu? Quem tá no toque é ele, Didi Nescau Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Quem tá no toque é ele, Didi Nescau Didi Nescau